Música Era um sonho grandioso, aspirávamos grandes realizações para esse ano. Uma festa colorida que celebraria a vida em sua plena diversidade. Uma festa acolhedora de muitos abraços, de convívio, de emoção. A festa de união dos povos, da celebração da diversidade, das diferenças que nos unem ainda mais. Mas então, tudo mudou. Uma nova realidade se apresentou e com ela a responsabilidade de manter nosso maior patrimônio vivo. A cultura da nossa gente. No desafio da pandemia, nasceu a vontade por mudanças e um novo caminho tomou forma. A Festa Nacional das Culturas Diversificadas ganhou um novo espaço. E agora, não tem mais fronteiras. FNADI Virtual 2020. O maior evento multiétnico do Brasil será na sua casa. Oito dias de intensa programação em um programa ao vivo, com horas de programação. Dez canais com conteúdo cultural nas áreas do folclore, gastronomia, danças e muito mais. Quadros culturais com a participação de voluntários, autoridades culturais, folcloristas e historiadores de todo o Brasil. Resgate de momentos históricos que marcaram a terra das etnias. Shows de renomados artistas, produzidos especialmente para esta edição histórica. Intervenções culturais ao vivo de diversos países, com as mais diferentes culturas, ampliando as conexões internacionais de uma forma nunca antes vista. Estamos preparando uma estrutura diferenciada, com excelentes profissionais atuando nas mais diversas áreas da produção audiovisual, oportunizando a retomada da cadeia da cultura. FNADI 2020. A reinvenção do maior evento multiétnico do país. A celebração da cultura e da vida. Junte-se a nós. Faça parte desta história. Realização União das Etnias de Juiz, Unijuiz e Prefeitura Municipal de Juiz.